Olá, bem-vindo a mais uma filófilosófica do nosso canal Central Filosofia. Você sabe por que os filósofos filosofam? O que levam o filósofo a ser pura filosofar? A filosofia como cura, você já ouviu falar dessas questões? No dia 16 de agosto de 2022, eu gravei uma live aqui no nosso canal, exatamente no dia do filósofo, e eu coloquei essas questões para os nossos convidados. Confira aí como eles responderam. O que é que os filósofos filosofam? O que leva os filósofos a filosofar? O que leva os filósofos a fazerem filosofia? E junto com essa pergunta, eu coloco, é especial para a Leidiane, aliás, para os três, mas como se tornou nela essa questão da cura? A filosofia como cura? Cura do quê? O que é curado com a filosofia? O que pode ser curado com a filosofia? Seria algo socrático? É ignorância que a mãe de todos os males? Ou tem alguma outra coisa que é passiva de cura com a filosofia? Olha, João, você me fez essa pergunta há uns dois meses e eu... Me tirou o sono várias vezes e eu não tenho resposta. A realidade é essa. Mas, assim, eu pensei várias coisas, óbvio, né? Sobre essa questão de por que os filósofos se filosofam. A gente poderia ficar aqui num jogo retórico, né? De perguntar, mas quem são os filósofos e o que é o filosofar, né? E o que é esse exercício, né? Que a gente entende por um exercício, uma atividade do pensamento, que tem a possibilidade de refletir sobre si mesmo. Mas, particularmente, eu não estou falando de um filósofo estetístico, mas dentro de uma abordagem filosófica mesmo, que é a fenomenologia, o essencialismo, eu diria que o filósofo é porque ele se angustia, porque ele tem que lidar com essa capacidade que nós temos de se angustiar. Mas a angústia não é um privilégio apenas do filósofo, né? A angústia é um privilégio do ser humano. O ser humano se angustia. Então, qualquer pessoa pode exercer essa atividade. Se a gente está falando que a filosofia é um modo, que a filosofia é um método, isso se aprende também, né? Então, a gente aprende a refletir filosoficamente sobre os temas que vão sendo colocados diante de nós, né? Que surgem, né? Então, são fenômenos nisso, né? E a angústia é um fenômeno. A angústia acontece no mundo e a gente se encontra com ela. E a partir daí, tudo fica, segundo o próprio Heidegger, né? Tudo fica estranho. Tem uma frase de Kierkegaard, né? Que é o pai do especialismo, pode dizer assim. Que ele fala assim, quanto mais consciência de si, mais angústia. Então, mas aí a gente tem que entender que a consciência não é um ente apartado da vivência, que é apartado da subjetividade e que vai guiando nossas atitudes, né? Muitas vezes a gente fala com as pessoas assim, né? Mas você não tem consciência do que você fez? Por que você fez isso? Você não tem consciência? Não, não tem consciência. Porque a consciência é formada na vivência, né? Se a gente for pegar o sentido de consciência de Rússia, não existe algo fora da vivência, fora da ação. Então, as evidências estão ali mostrando o tempo todo como as coisas acontecem, como as coisas surgem e nossa consciência vai sendo formada a partir desse encontro, né? Que você está diante das coisas como elas se apresentam. Então, você forma a consciência a partir daí. E isso, esses encontros com o mundo, né? O mundo, como esse lugar que a gente compartilha, esse lugar em que nos encontramos diante de possibilidades de existir, de modos de existir dentro desses modos. O modo filosófico, a gente se angustia porque a gente tem que fazer escolhas. E para a gente fazer escolhas, a gente tem que pensar sobre isso que se mostra, sobre isso que aparece, né? A gente tem que pensar sobre aquilo que está sendo manifestado ali. Então, eu penso, assim, eu vou falar que eu penso no sentido de, eu cuido dessa sua pergunta que você me fez, essa sua pergunta vai me acompanhar para sempre, como cuidado mesmo, que não se esgota. Eu cuido dessa pergunta dessa forma, né? Foi o lugar que eu encontrei para acomodar essa pergunta. A gente pensa porque a gente tem angustia, e a angústia não é um privilégio apenas do filósofo, mas o filósofo pensa porque ele é capaz de, o filósofo filosófico, porque ele é capaz de pensar sobre o que é o pensamento, sobre o que é a angústia, sobre o que é a existência dele diante dessas questões. É isso. Foi o lugar que eu dei até agora para a sua pergunta. Obrigado, professora. Ronaldo. Sim. Isso me faz pensar naqueles conceitos de espanto, o que provoca o filosofar, o que provoca a atitude filosófica no indivíduo, ou talmato, alguma coisa assim. Mas isso, sim, é uma coisa que desperta para a atitude da filosofia, para o pensar, para a atividade do pensamento, essa necessidade, a circunstância que se impõe e a gente precisa fazer o uso dessa faculdade que todos dispomos. Parece que foi a Leidiane mesmo quem perguntou se todos são capazes de exercer a filosofia. é uma questão que, razoavelmente, eu tenho me respondido. E eu diria que sim, especialmente se a gente pensar como Aristóteles, que define o ser humano como um ser racional. Nessa medida, uma vez que somos seres racionais, estamos potencialmente dispostos a exercer o pensamento, a exercer a filosofia, portanto. E aí eu lembro, Antônio Gramsci faz uma diferenciação do filósofo espontâneo e do filósofo profissional, vamos assim dizer. Sendo o espontâneo esse indivíduo comum que usa o pensamento para resolver demandas do dia a dia. E nós, não que sejamos pessoas incomuns, mas é que a gente que lida com a filosofia, a gente parece transitar entre esses dois modos, esses dois tipos do filósofo, o profissional e o espontâneo. Ou seja, a gente usa a nossa faculdade de pensar para resolver demandas do dia a dia, mas utilizamos também para pensar sobre questões mais complexas, questões de cunho mais teórico. Pois bem, essa é uma maneira que me parece razoável para responder essa questão, mas na filosofia antiga, parece que o Rador sugere uma resposta para essa questão, por que os filósofos filosofam, dizendo que os filósofos filosofam não exatamente para construir grandes obras como a gente conhece. Ou seja, não necessariamente para informar, aliás, não para isso, não se trata de informar os escritos filosóficos, especialmente da Antiguidade, mas de informar. Nesses escritos você tem como predominante a dimensão formativa do Espírito antes da informativa. Aquilo que a gente já disse, não se trata de construir sistemas, mas de fornecer saberes, de fornecer conhecimentos para que o indivíduo possa aplicar em sua vida, em sua existência. E aí a gente poderia mencionar os modelos filosóficos, de repente, o socrático-platônico, epicurista, estoico, tentando demonstrar essa questão formativa. Formativa, eu acho que não necessariamente pedagógica, mas existencial mesmo, aquilo que a professora Gislene trouxe aí, que é no sentido da filosofia, como exercício espiritual. O que é um exercício espiritual? O Raduó define como uma atividade que opera uma transformação no sujeito, uma transformação que tem como objetivo dos variados possíveis, mas dependendo a que esse exercício é praticado, ele vai, por exemplo, permitir a cura, para usar a palavra da Lidiane, dos vícios, a cura de uma paixão que incomoda, paixão aí no sentido, claro, de algum vício que perturba, que tira a autonomia do sujeito, para falar com o Foucault. Então, esse é o exercício espiritual. E pensando no modelo socrático, platônico, como é que poderíamos perceber ou identificar nessa filosofia o exercício espiritual? Ora, dos diversos que a gente poderia mencionar, a gente tem o livro 1 da República, onde eles começam a tratar sobre a questão da justiça, e é surpreendente a reação de Trazímos, depois que percebe que o seu discurso é equivocado. Então, é possível ver ali um exercício espiritual sendo praticado por Sócrates sobre seus interlocutores. Mas, especialmente no livro Alcibiades, no diálogo Alcibiades, onde essa questão do exercício espiritual é totalmente perceptível. O texto faz realmente um exercício à medida que faz o jovem Alcibiades perceber, dar conta de si, ou dar conta de que ele não era aquilo que ele dizia ser, porque ele achava-se um sujeito preparado para a vida política, preparado para o exercício do poder. No entanto, ele sequer tem o devido conhecimento de si, no sentido de conhecer as suas limitações, de conhecer as suas deficiências. Então, o exercício é justamente o de mostrar ao Alcibiades essas deficiências que ele possui e, aí, encaminhá-lo para a cura, encaminhá-lo para a preparação para exercer o poder. E, novamente, essa preparação vai se dar no contexto da filosofia. É o Sócrates quem se incumbe, quem se prontifica para conduzir Alcibiades a esse objetivo que ele tem em vista. Rapidamente, temos o livro Láquis, onde o Sócrates debate com sujeitos da aristocracia a TNS, os generais Láquis, e um outro que me passou o nome agora, e o diálogo em torno da questão da coragem. Supostamente, eram as pessoas mais habilitadas na cidade para falar sobre a coragem, os generais Láquis e esse outro, mas eles acabam deixando ver que não eram realmente aquilo que achavam ser e nem aquilo que os outros achavam que eles eram. Ou seja, sujeitos conhecedores da coragem, da virtude da coragem, pelo fato de exercer, digamos, essa virtude como uma função, uma vez que eram militares. Bem, a gente poderia mencionar outros casos nesse uso da filosofia ou, então, buscando nesses exemplos, nesses textos, nessas experiências filosóficas, sugerir uma resposta para essa pergunta, por que os filósofos filosofam. Então, eu acho que trata-se, primeiramente, de formar os espíritos, certo? E não necessariamente informar, como, de repente, a academia muito ensina, a universidade muito ensina. Parece que a filosofia é aquilo que pode ser meramente transmitido de forma discursiva. Se bem que essas aulas que a gente tem na universidade muitas vezes acabam sendo verdadeiros exercícios espirituais, quando você tem uma boa experiência filosófica numa aula. Isso é totalmente possível. Mas, só para concluir, eu penso que a questão que nos angustia, Legiane, que é a morte, é também objeto. E, de repente, uma das questões que nos lança para o pensamento. E a gente tem testamentos, parece que na filosofia socrático-platônica, essa questão já aparece, ou seja, de que filosofar é aprender a morrer. mas tem um texto do Michel de Montaigne, nos ensaios, onde ele discute precisamente essa questão de que filosofar é um exercício, é uma aprendizagem da morte. professora Gislene, é contigo, então, sobre essa pergunta aí, por que que os filósofos filosofam e essa questão da cura, ou seja, a filosofia é uma cura, a cura do quê? Eu acho que pertinente, essa é a pergunta, a eterna pergunta, essa é a pergunta que se faz desde que surgiu algo como auto-intitulado ou como filosofia, para que filósofo, para que filosofia, essa é a eterna pergunta, a pergunta por si da metofilosofia, da filosofia, da filosofia, esse auto-questionar-se, mas acho que, antes de tudo, os filósofos filosofam, porque existe uma possibilidade de problematização, se a realidade não apresentasse problemas, não haveria necessidade de filosofia, de filosofar. Então, enquanto houver problema, ou seja, mal-estar, algo que é, uma resposta, como sim ou não, não contempla, é um problema, é uma, algo que vai implicar várias possibilidades de resposta, várias respostas possíveis, vários pontos de vistas, vários, né, então, é, isso significa um problema, na verdade, o filósofo, é o que ele faz, não resolve problemas, longe disso, ele aponta problemas, né, ele, ele, ele mostra onde está, talvez, os incômodos, o isso, e, em alguns momentos, claro, o filósofo arvora-se a formular um tom exortativo, né, um tom recomendativo, né, que a gente falou há pouco, da direção espiritual, né, mas quando demandado, então, o filósofo, ele propõe, né, uma, uma, muitas vezes, né, em muitos momentos na história da filosofia, o filósofo propõe uma espécie de cura, né, de caminho para a cura, mas esse, essa cura não é de uma vez por todas, jamais, é cura que, no sentido etimológico da palavra cura, é cuidar, né, é algo que, que você precisa fazer, é, continuamente, né, a doença, a manifestação de uma doença, já é um sinal de que não houve, justamente, a cura, né, a cura, não está havendo um processo, porque a cura enquanto processo, não enquanto, enquanto, é, finalidade, se é que eu me faço entender, a cura não, não, neste sentido, que eu estou querendo chamar, aqui, a atenção, ela não é, passível de ser encarada como um objetivo, uma finalidade, um para quê, a filosofia, a filosofia serviria, então, para curar, né, não é, não, não nesse sentido definitivo, mas a filosofia serve para curar, no sentido de, é, provocar, ou, ou orientar, ou, sempre que solicitado, vale dizer, né, o filósofo não é aquele que chega na praça pública, ecoando, os dogmas, as, 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 nobre verdades, não é esse, né, é, é aquele que, aí, voltando àquele tema da verdade, que Yuri levantou, né, mas, o filósofo é aquele que vai, é, mostrar os problemas, né, e na medida do, 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 da, da demanda que os próprios problemas vão trazendo, de esmiuçar, de, ele vai pensar, então, ele vai ruminar, ele vai apresentar proposições, algumas vezes, né, de, 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 de conduta, mas, essas, isso não, não cura de uma vez por todas, é todos os dias um desafio, todos os dias é um motivo para angustiarmo-nos, né, para nos, é, de alguma maneira, nos sentirmos não bem dispostos para viver, né, todos os dias nos acomete, né, não é raro, ainda mais no mundo contemporâneo, daí, já entramos naquela ideia de, porque, a, a, a filosofia, né, seria necessária ainda hoje, né, tudo que se escreveu não serve? Não, porque os problemas, né, são sempre necessários de ser, ter uma atenção a eles, dar uma atenção a eles, observá-los, identificá-los, né, recorrentemente, e apresentar, portanto, uma, um gerúndio aí, né, existe, a filosofia é um curando, né, é um pensando, é um trabalho do pensamento, né, nesse sentido, a ideia de filosofia espontaneamente, não cabe, né, de filosofar, voltando à questão primeira de Leidiane, né, então, qualquer um pode pensar, todo mundo tem razão, todo mundo pensa, né, como Descartes disse, ninguém, a coisa mais bem distribuída no mundo é o bom senso, ninguém reclama, né, de lhe faltar, entretanto, para tentar, né, olhar mesmo o mundo, a vida, essa contemplação, né, essa teoria sobre o mundo, teoria vem do grego, né, a mesma raiz, o sentido é de, contemplar, né, então, para contemplarmos, fazermos essa teoria, que vai implicar, é indistinto, né, em determinado momento da história da filosofia, período greco-romano, era indistinta, o discurso da prática, como eu disse no início, então, essa, essa, esse olhar contemplativo, essa teorização, ela é por si só, é terapêutica, ela por si só já é um cuidado, né, já é um cuidando, né, de si e dos outros, né, então, é um, é, gira em torno, essa questão da cura, e da, e da necessidade de filosofar, tá intimamente ligada, a meu ver, né, e é uma pergunta que se faz, né, desde, a gente vê presente, né, as nuvens de Aristóteles, já que, já, já era um dos primeiros, talvez, das primeiras chacotas, né, para como os filósofos, né, aquele Sócrates, de, de, do Aristófanes, um cabeça oca, um nefelibata, que vivia no mundo das nuvens, e não tinha nenhuma conexão com a realidade, então, sempre houve quem aparecesse para questionar esse estatuto, essa, essa, necessidade, ou essa importância do filosofar, né, então, hoje, eu acho, desde, a partir, principalmente a partir da, do século passado, né, depois da Segunda Guerra, quando a Unesco foi criada, desde a sua fundação, em 50, em 55, já se estabeleceu uma declaração para a filosofia, da importância da filosofia, das universidades, dos países membros, membros da Unesco, promoverem, engajarem-se na promessa de uma, de uma promoção da filosofia, em diversos, a diversos níveis, não apenas, academicamente, né, isso que a gente está, que estamos fazendo hoje, é uma atividade, por exemplo, extra-acadêmica, e que, né, a gente observa que tem o público, tem pessoas que querem, estão interessadas também, isso, sempre, nunca foi uma, uma atração, tipo, como o futebol é, né, a filosofia nunca atraiu tantos, tanta gente interessada, mas sempre há aqueles que, de uma maneira ou de outra, chegaram à filosofia, até a filosofia, movidos por algum problema, né, por uma necessidade de ouvir, de uma direção para, 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 para pensar algum ou alguns problemas da vida, né, que, que, que se apresentam durante a fragilidade da vida, né, o problema, o problema da angústia, né, o problema da solidão, o problema, né, só para falarmos os mais, né, o que a gente tem falado ultimamente, né, o medo, os medos, né, as ansiedades, então, esses são os problemas, né, eu disse que até os que mais, é, nos acomete na contemporaneidade, né, então, daí, a necessidade de filosofos, de filósofos, a, isso é impossível, a meu ver, de, de deixar de existir. Você pode continuar assistindo essa live, a partir do link que aparece aqui na parte dos comentários desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, comentários, inquietações, e compartilhe com mais pessoas, pois é aquele que é bom para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.